DINOSAURO 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 Concordo, discordo Sê pode ter vários tipos de poder Mas poder é poder Se eu posso muito eu sou poderoso Se eu posso menos eu sou menos poderoso Que beseja mano Concordo, discordo Mas risco- desnif CAMDA Concordo, discordo, mas discordo, concordando. Concordo, discordo, mas discordo, concordando. Concordo, discordo, mas discordo, concordo. Então eu acho que por ter estado dando todas essas mudanças radicais nas estruturas sociais, a gente está num processo onde os humanos estão brigando entre si para chegar num consenso do que realmente está acontecendo. Porque a gente vivia antigamente um mundo muito que os paradigmas estavam setados. Dinossauro tinha pele, tipo casca igual de árvore. Dinossauro tinha pele, tipo casca igual de árvore. Que beleza, mano. Concordo, discordo, mas discordo, concordo. 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 Caralho! Eu me perdi no meio, confesso. Eu também. Confesso. Eu também. Obrigado.